No vídeo de hoje eu irei mostrar alguns fatos interessantes e detalhes sobre missões do jogo, que provavelmente passaram despercebidos pela maioria dos jogadores. A Rockstar não apenas criou um universo rico em detalhes, mas também inseriu curiosidades e possibilidades que muitos jogadores nem imaginam. Eu acho que a grande maioria dos jogadores não curte muito o começo do jogo, afinal ele é meio leto e um pouco chato, mas nessas primeiras missões tem várias coisas escondidas que são muito interessantes. E na missão, fora da lei vindo do oeste, calvalgamos junto com Dutch e Micah no meio de uma tempestade de neve, e chegamos na casa da Sage, que foi invadida pelos O'Driscolls. E logo depois de vasculhar a casa, Dutch pede para o Arthur ir até o celeiro, e dentro desse celeiro tem um cara escondido, que a partir daí começa a pancadaria. E nesse momento o jogo pede para que a gente obtenha informações sobre a gangue desse cara, e o que ele estava fazendo nessa região. E depois de conseguir as informações, você tem opções que são de matar esse cara ou deixar ele simplesmente fugir. Mas o fato interessante só acontece caso você deixe esse cara fugir. E já pouco tempo depois, na missão Velhos Amigos, iremos atacar um acampamento dos O'Driscolls, e adivinha só, é possível encontrar esse mesmo cara que deixamos sair vivo do celeiro. E ele vai estar parado dentro de um galpão bem de boa, e nem imaginava que dessa vez ele não ia nem sair vivo daqui. Ah, mas pode ser um cara parecido. Não, meu amigo, é realmente o mesmo cara. E nesse próximo fato interessante, na missão que vamos caçar com os Shards, no caminho de volta iremos encontrar um urso. E o que o jogo nos manda fazer é desviar o urso e seguir a missão. Mas caso tu tente matar esse urso será impossível, já que ele é programado para ser imortal. E outro fato muito interessante nessa mesma missão, que eu acho que ninguém nunca percebeu isso, pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre, é que caso tu seja morto pelo urso, o jogo irá tratar como se o Arthur estivesse meio que dormindo acordado, pensando demais. E se ligue aí no diálogo que acontece. E na minha visão, o jogo dá a entender que tudo isso que aconteceu, do Arthur tentando matar o urso e sendo impossível, seria basicamente um pensamento do Arthur que realmente não aconteceu. E bom, agora já saindo das missões da neve, já estamos no capítulo 2, e agora também tem algumas coisas bem interessantes. Na missão Alta Sociedade, estilo Valentine, vamos conhecer a cidade de Valentine pela primeira vez no game, e vamos levar as gurias e o tio junto para a cidade. E no caminho elas irão começar a cantar uma música, e o detalhe interessante é que chega um momento que elas se atrapalham e começam a dar risada. E segundo um post no Reddit, esse foi um erro de gravação, já que elas deveriam cantar corretamente, mas acabaram se atrapalhando e por fim foi colocado assim mesmo. E uma coisa muito legal que a Rockstar adicionou no jogo foi o fato que o mundo continua funcionando, mesmo que o foco não esteja em nós. Um exemplo disso é na missão Os Primeiros Serão Os Últimos no capítulo 2, onde precisamos resgatar um membro da gangue. E nessa missão, tem o Charles em cima do morro dando cobertura. Enquanto a gente fica matando os inimigos lá embaixo, ele tem uma luta secreta utilizando facões, que provavelmente você nunca viu. E você já sabia que no Red Dead Redemption 2 temos a participação do Trevor do GTA V, bom, não exatamente do Trevor, mas sim do Steven Hogg, o cara que dublou e inspirou o Trevor. Podemos encontrar ele na parte 1 do epílogo, na missão Velhos Hábitos. E nessa missão vamos enfrentar esse cara que está sendo dublado pelo Steven Hogg, e a voz dele é muito marcante e não temos dúvidas que realmente é o Steven. E essa próxima curiosidade faz referência ao primeiro jogo da série, que foi lançado lá em 2010. Uma arte muito famosa do jogo mostra o John Marston com uma dose, e fazendo uma pose bem marcante. E na missão, Jim Newton ataca novamente, no epílogo parte 1, John Marston vai fazer a mesma pose do primeiro jogo. E agora na missão, adeus caro amigo, no capítulo 6, temos um pequeno erro na cutscene, e nessa missão a gente tem que se vestir de policial, e nisso, Dutch irá entregar uma roupa de policial preta, mas quando estamos na missão, a roupa fica azul. É uma coisa boba, mas é uma curiosidade. E eu tenho certeza que muitas pessoas nunca repararam nesse erro. Veneno americano no epílogo parte 2, onde vamos à procura de Micah. E depois de eliminar vários inimigos, vamos chegar até o local onde Micah estava escondido. E Micah é reconhecido como um rato no game, e ao chegar no acampamento, podemos ver um rato zanzano, dando claramente uma menção ao personagem. Mas é isso aí então, gurizada, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E eu tenho somente a agradecer pela força que vocês estão me dando aí, tamo junto. E já comenta o próximo tema de vídeo aí também, que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E é isso aí, tamo junto, valeu!